Fala galerinha, iniciando aqui mais um PQP News, primeiro para começar logo esse assunto, falar sobre quem foi o vencedor lá da mochila que a gente fez há três semanas atrás, falando que ia divulgar na semana seguinte, só que eu viajei, enfim, então vamos aqui falar sobre quem foi o vencedor e o vencedor foi o David Giacom, que botou aqui a legenda medidor de potência para os fracos, aqui é quietar e rapadura para dar energia, o pessoal elegeu este aqui como o comentário mais bacana dos outros 1.071 comentários que deixaram aqui, ele teve 125 likes, 18 respostas aqui, o pessoal concordando e tal, beleza, então David, você venceu, você vai ganhar a sua mochila da Tully, aquela azul que inclusive estava na casa dos meus pais, não está aqui, mas você sabe qual que é, então é isso aí, parabéns, valeu por ter participado e valeu por todo mundo aí mais ter participado, estamos quase chegando nos 100 mil inscritos, quase, e aí quando a gente chegar nos 100 mil inscritos a gente vai fazer um sorteio bem grande, sorteio, sorteio né, lembrando, não pode fazer sorteio, quem faz sorteio está fazendo coisa errada, não pode fazer sorteio, você tem que fazer um concurso cultural, a pessoa tem que fazer alguma coisa e por mérito ela vence alguma coisa, porque a caixa econômica proíbe, eu não concordo com isso, mas é a regra que a gente pode fazer. Vamos falar sobre algumas notícias do dia interessantes, tivemos hoje uma queda, o ciclista da AG2R La Mundial, que eles falam aqui que é o Development Team, se eu não me engano é a equipe de ciclistas jovens da equipe AG2R, ele tomou um tombo a 60 km por hora numa prova de contra-relógio, quando o Guidão, o clipe do Guidão de contra-relógio se partiu e ele deu um de peito no chão assim, que foi feio, ele deve ter tido fazer um reimplante de mamilos ali, porque cara, ele deu uma peitada no chão braba. De acordo com a notícia, ele não sofreu nenhum ferimento sério, só algumas escoriações, logicamente, até por conta do tombo, mas nada de mais grave aconteceu, que bom né. E também tivemos aqui outra imagem interessante, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas enquanto estava passando lá o furacão Irma, por Miami, em Miami Beach, estava lá o repórter da CNN dando aquela informação ao vivo e atrás dele passaram dois ciclistas pedalando. No meio do furacão, pau quebrando, árvore voando, tsunami chegando, trem e o ciclista passaram lá, não sei se eles estavam caçando sarna para se coçar ou se realmente tinha que treinar, né, porque a prova está chegando, mas enfim, correndo um certo risco de vida. Estou dando risada porque é engraçado, não tem jeito, mas não é uma coisa aconselhável de se fazer. Outro negócio interessante que eu achei, eu já até publiquei lá no site, foi uma propaganda que o Strava publicou. Eu sei que muita gente acha o Strava uma coisa assim, ah não, isso é, as pessoas ficam só correndo atrás de com e não sei que e blá blá blá. Eu não tenho essa mesma visão, eu acho o Strava um negócio bem legal, inclusive para você ter objetivos, por mais se você treina sozinho, você tem uma competição virtual, digamos assim, que acaba estimulando. E o comercial dele chama Atleta Sem Filtros, né, porque ele faz justamente essa comparação entre os filtros que as pessoas botam nas redes sociais, que é o que, a mulher vai lá tirar uma foto e arruma o corpo no Photoshop, ou então o cara que dá um de bonitão na balada, e botando filtros para se aparecer mais bonito. E esse vídeo se chama Atleta Sem Filtros, que mostra a vida do atleta mesmo, que tem um bronzeado escroto com a bermuda branca no meio da perna, que tem o cabelo com formato de capacete, o volta e meia tá ralado, machucado, morto, de cansaço, dormindo no meio do almoço de família. E que o Strava na verdade mostra essa realidade, porque é o que eu falo, eu falo muito isso, depois do Strava ficou difícil de ficar mentindo pros amigos, né, o cara fala, ah, fui fazer uma chegada lá, botei 80 por hora no sprint, aí você vai ver lá no Strava do cara, deu 50 e pouco. Então, essas histórias de pescador no ciclismo, depois que inventaram o Strava, ficou um pouco mais difícil assim, né, que você realmente tá lá o registro do GPS, aí eu também escrevi esse lançado tirando os imbecis que vão lá na garupa de uma moto ou então fazer alguma coisa só pra pegar um com lá, alguma coisa assim. Aí eu acho isso uma imbecilidade tão gigantesca que é até difícil de comentar. E só pra finalizar, lembrando aqui que semana que vem, entre os dias 17 e 24 de setembro, vai começar o Mundial de Ciclismo de Estrada. Então, vamos ter aí as primeiras que vai acontecer na Noruega, né, o Mundial deste ano. Então, vamos ter o Mundial de Estrada, Contra Relógio, Júnior, todo mundo vai competir as diferentes modalidades do Mundial de Ciclismo a partir do dia 17 até o dia 24. Depois eu publico aqui exatamente quais que vão ser as datas certinhas. Se não, como tá um pouco longe ainda, quando estiver mais perto lá eu publico as datas pra vocês acompanharem. Este final de semana vai ter o Shimano Fest, que eu inclusive estarei lá. Eu não vou pra Cycle... Cy... Cy... Caraca, velho. Cycle Fair? Cycle Fair? Não vou pra Cycle Fair. E lá vão ter várias provas, como a prova de Short Track, vai ter um XCE, que é o Eliminator. Vai ter o Critérium de Estrada, que vai ter lá também junto no Shimano Fest. Então, vai ser bem interessante. O local que vai acontecer o Shimano Fest vai ser no Jockey Club de São Paulo. Então, quem quiser aparecer lá entre os dias de 16 e 17 de setembro, agora estaremos, sei lá, no sábado e domingo que vem agora. Belezinha? Bom, então é isso. Encerrando aqui este PKB News. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Dá o like no vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar seus comentários. Falou, galera. Abraço. Tchau. 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 Tchau.